Há uma semana, dezenas de policiais militares do Esquadrão Águia participam da Operação Saturação na capital baiana. Para combater crimes praticados com motocicletas, a polícia também atua sobre duas rodas, em locais estratégicos e em dias e horários alternados. Essa operação tem sido a recomendação do Comando Geral da Corporação, sobretudo para fiscalizar motociclistas em fratores e que eventualmente podem cometer qualquer delito utilizando a motocicleta como veículo para fuga. Duas viaturas dão suporte à operação. Condutores e motos com irregularidades, como documentação atrasada, são encaminhados aos órgãos de trânsito. Os motociclistas aprovam a ação policial. É bom, né? Se tiver alguém errado, vai pegar. Nós nos encontramos mais seguros, nos achamos mais. Isso é louvável o trabalho da polícia militar.